Tchau, você me perdeu, um dia vai me procurar Tchau, onde eu sou mais eu, só quero quem quiser me amar Como é que eu posso amar assim? Alguém que só faz judiar de mim Vou ver se engano o meu coração, fingindo que já tem outra paixão Preciso me curar, tentar esquecer de você Não quero mais chorar, já chega, eu preciso viver Eu quero me entregar, sentir o verdadeiro amor E pena que você não soube amar, o tanto que eu te amei Eu sei que o dia vai me procurar, chorar o que eu chorei Tchau, você me perdeu, um dia vai me procurar Tchau, hoje eu sou mais eu, só quero quem quiser me amar Tchau, você me perdeu, um dia vai me procurar Tchau, hoje eu sou mais eu, só quero quem quiser me amar Preciso me curar, tentar esquecer de você Não quero mais chorar, já chega Eu preciso viver, eu preciso viver Eu quero me entregar, sentir o verdadeiro amor E pena que você não soube amar, o tanto que eu te amei Eu sei que o dia vai me procurar, chorar o que eu chorei Tchau, você me perdeu, um dia vai me procurar Tchau, hoje eu sou mais eu, só quero quem quiser me amar Tchau, você me perdeu, um dia vai me procurar Tchau, hoje eu sou mais eu, só quero quem quiser me amar Tchau, hoje eu sou mais eu, só quero quem quiser me amar Tchau, hoje eu sou mais eu, só quero quem quiser me amar